Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem vindos a mais um tutorial de 3D Max Hoje nós vamos aprender a criar logotipos através da nossa ferramenta Shapes Que é uma ferramenta bastante dinâmica E eu já falei em vários tutoriais anteriores, nós já criamos vários objetos Através da ferramenta Shapes E hoje nós vamos criar essas logos que são bastante interessantes Só que antes, eu gostaria de mostrar para vocês algumas funcionalidades Para poder esclarecer mais um pouco esse tutorial E deixar ele mais sucinto, mais fácil do entendimento Então para a gente poder começar, eu vou fazer uma apresentação básica aqui do Shapes Vamos maximizar a nossa tela perspectiva primeiro E eu vou acessar o meu painel Create, Shapes E dentro do painel Shapes, nós temos o shape Splines Dentro do shape Splines, nós temos aqui a Line Que é o nosso shape mais complexo, digamos assim Temos o retângulo, que é aqui um retângulo formado E eu tenho o parâmetro desse retângulo Enquanto ele não é convertido como uma Spline Então ele é um shape ainda Temos o círculo, temos a elipse Então temos aqui, que é fora do círculo, certo? Temos a ferramenta Arco Que eu posso criar arcos com ela Tem o Donut, Enigon e assim por diante Star, texto E temos várias outras ferramentas aqui Com essas ferramentas Shapes, nós temos que convertê-las para o nosso formato editável Por que disso? Porque o nosso shape, ele é na verdade um objeto que tem parâmetros Então eu tenho o parâmetro Radius, tenho o parâmetro From Que é o início e o fim, que é o To E através desse parâmetro eu consigo modificá-lo aqui diretamente no meu painel Só que quando eu clico com o botão direito do mouse E vou em Convert to Editable Spline Esse parâmetro some A partir de agora, as minhas edições são feitas diretamente nos objetos E as edições são as seguintes Através do nosso submenu, nosso subobjeto, na verdade Vertex Nosso subobjeto Segment E nosso subobjeto Spline Vertex, como o próprio nome já diz, a imagem são pontos Aqui nós temos os segmentos Eu posso selecionar um segmento e editar somente aqui a parte do segmento Ou seja, uma área entre dois pontos E tem o nosso elemento completo, que é a nossa Spline Então se eu selecionar qualquer canto desse objeto, vai selecionar tudo Então nós temos a seleção por completo aqui Outra coisa importante também, é sempre definir a vista de criação desses objetos Então se eu quero criar esse objeto, eu defino se eu quero a vista Front, a vista Left, a vista Top E assim por diante, e crio todos os objetos na mesma vista E assim eles não vão deformar Um exemplo prático para vocês aqui é o seguinte Eu vou criar aqui na minha vista Front Então vamos lá no painel Create Shape Line Vou criar aqui uma linha E observe como ela é criada aqui na perspectiva Ela foi criada em outra posição Se eu continuar a criar essa linha aqui na minha vista Left Então vamos lá no painel Modify dela Vou clicar aqui na opção Insert Para poder inserir aqui Continuar na verdade Criando sobre esse objeto E aqui nós temos a opção Insert Então Insert, como o próprio nome já diz Nós podemos inserir novas linhas aqui E vejam que mudando as vistas Nós criamos um objeto aqui Que é criado em outra direção Então isso cria essa deformação aqui lateral Mais à frente nós vamos entender por que isso não pode acontecer Certo? Então vamos lá Então já entendemos como criar os objetos base Vou selecionar todos aqui e vou deletar E agora vamos ao objeto principal Ou mais complexo que é a Spline Então vamos lá no painel Create, Shapes, Line E aqui eu vou criar uma pequena Line Na minha vista perspectiva Vejam que eu criei a Line aqui em todo o redor desse grid Se eu quiser criar essa Line com curvas suaves Eu tenho duas maneiras de fazer isso Eu posso converter essa Line Então vejam que aqui o pontinho Ele é um pontinho bem pequeno Com dois pontinhos aqui de Bezier Que é a curva de Bezier A alteração da nossa curva Eu posso converter esse ponto Então vamos convertê-lo aqui por enquanto como Corner E ele vira um canto Vou converter como Bezier Então selecionamos aqui a opção Bezier E agora eu tenho a curva de Bezier acontecendo aqui Na minha linha, certo? E por último aqui nós temos o Bezier Corner Que são os dois ao mesmo tempo Então eu posso alterar aqui um dos ângulos do meu Bezier E aqui nós temos a alteração dos dois ao mesmo tempo Ou somente um Através dos pontinhos de Bezier que nós temos aqui Entendemos essa parte Tem a outra opção também que é o Smooth Que é a suavização da curva E alguns comentários aqui na verdade são até irrelevantes O próprio entendimento nosso já dá para se deduzir aqui O que cada um desses elementos fazem, ok? Então entendido isso Vamos ao nosso tutorial, certo? Primeiramente eu quero criar um objeto sobre essa cena Então eu vou desenhar o meu objeto através do meu botão Line Então eu vou criar aqui através de uma referência Eu vou clicar algumas vezes e vou desenhar Em algum momento que eu quiser criar uma curva suave Eu vou clicar e arrastar Então vejam que arrastando ele cria essa curva suave Criei a curva suave aqui Crio outra curva suave Outra curva suave Outra curva Até fechar o meu contorno Ou não Em alguns casos não há necessidade de fechar Então vejam que a partir desse objeto Eu posso gerar aqui um modelo Então vamos lá no nosso painel Modify Vamos procurar em Modify List Já tem o botão aqui Mas em Modify List eu vou procurar a opção Extrudes Lá na letra E E aplicamos o Extrudes Vou colocar o valor Amount aqui Em aproximadamente 60 cm E vejam que vai criar aí um novo objeto, certo? Então com esse novo objeto Eu volto a criar aqui no meu objeto Line Vamos voltar aqui dentro de Line Vejam que nós temos a nossa área aqui A nossa Line, certo? Vou criar aqui um círculo Então vou criar um pequeno círculo nesse ponto aqui Vou deixá-lo mais ou menos nesse local Agora eu vou juntar os dois objetos Vou selecionar a minha Line anterior Vamos lá na opção qualquer um dos subelementos Que é o Vertex, Segment ou Spline E vamos clicar em Itet E vamos juntar ao círculo Juntei ao círculo Vou ativar o meu Extrudes novamente E vamos ver qual é o nosso resultado Observem que agora o nosso objeto possui um furo Esse furo pode ser editado a qualquer momento Eu volto aqui no meu elemento Selecionei aqui esse círculo somente E observem que agora eu posso arrastar esse círculo aqui E colocar em qualquer local do meu modelo Outra coisa também é a definição das curvas Notem que as curvas não estão bem definidas Aqui temos um canto quadrado Então eu posso aumentar a definição da curva Através dos segmentos Então nós vamos lá em Interpolação Menu Interpolation E aqui eu vou aumentar esse Interpolation Nós temos aí uma curva suave agora Acontecendo aí bem suavemente Esse recurso é muito utilizado Em criação de estruturas Se você trabalha com arquitetura Ou alguma coisa bem próxima Você vai ter muita utilidade nesse tutorial E também para criar objetos mais complexos Muito bem A última operação que nós temos que entender agora É a operação de recorte Dentro do 3D Max tem como recortar esse objeto Então eu quero tirar essa parte aqui desse objeto Então eu vou criar aqui uma line Vamos criar uma line com uma leve curva nessa parte Veja aí que eu criei essa line Vou fazer aqui também uma outra line recortando aqui Vamos fazer aqui um recorte interno Ok Agora eu vou fazer o seguinte Vou selecionar a minha line anterior O meu shape anterior Vamos lá no painel Modify E TET Vamos juntar esses objetos na nossa cena Certo? E agora eu vou recortar Então vamos selecionar aqui o nosso sub-elemento Spline Vamos lá na opção de edição do nosso objeto Temos aqui algumas opções para fazer operações booleanas Que só servem para objetos fechados No caso aqui a line não é fechada O ponto dela é aberto Nós não fechamos o ciclo Então nós temos que utilizar a ferramenta Trim Então a ferramenta Trim aqui é mais eficaz Então eu vou vir aqui Vou deletar essa ponta Vou deletar essa outra ponta Vou deletar esse objeto aqui Então vejam que ela parou justamente onde as linhas se encontram Certo? Mesmo procedimento do outro lado Deletei uma ponta, a outra e o centro E aqui o nosso novo objeto já está criado Porém, se eu aplicar o meu Extrudes agora Vejam o que vai acontecer Apliquei o Extrudes E meu objeto ficou falho Por que isso aconteceu? Porque as minhas lines não foram unidas Foram recortadas Porém, não estão juntas Notem que aqui está aberto O mesmo procedimento aqui Também está aberto E aqui também Então com isso Eu percebo que eu tenho que juntar os meus pontinhos Está todo aberto aqui Então selecionamos todos os pontinhos E clicamos sobre a ferramenta Veld Que é a ferramenta de soldagem Então vamos aqui em Veld Soldou tudo Ok Aplicamos o Extrudes mais uma vez E agora sim o nosso objeto foi criado A partir desse conhecimento Nós podemos desenvolver logos Para pessoais, personalizadas Ou logos que existem no mercado Com muita facilidade Muita rapidez Então vamos entender aqui A criar três logos Em apenas alguns minutos Então primeiro eu vou criar aqui Meu objeto de referência Música 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 Legenda Adriana Zanotto